Olá, você que nos acompanha pela TV ou pela internet, está no ar o Educação e Saúde. Novembro é o mês de conscientização e cuidados com a saúde do homem. O movimento Novembro Azul promove ações de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, doença mais combatida neste período. Além da sífilis, hepatites e o HIV. Todos os anos, durante este movimento, também são realizadas outras ações, como exames de rotina e verificação da pressão arterial para um diagnóstico eficaz destes tipos de doenças e a manutenção de hábitos saudáveis para a comunidade masculina. Conversamos agora com o urologista Lélio Silva Azevedo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Educação e Saúde. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, vou tentar tirar algumas dúvidas desse assunto, essa questão da próstata que é muito importante, esses meses das cores, as pessoas estão se acostumando já a ver o mês rosa, o mês azul, o mês verde, mas justamente isso foi criado para chamar a atenção das pessoas, para ter divulgação na mídia, para passar informação. Porque esse diagnóstico precoce de câncer só vai ter com informação e levar as pessoas a procurarem. Então, assim, muitos tipos de tumores só vai ter sintoma numa fase avançada. Então, não é isso que se quer, né? Porque câncer, todo mundo, de qualquer especialidade, quer descobrir numa fase inicial, quando seriam os tumores curáveis, né? Próstata também entra nisso, quer dizer, um câncer de próstata descoberto numa fase inicial é um tumor altamente curável. Só que nessa fase inicial é sem sintoma, então assim, só vai descobrir quem fizer o exame de rotina sem sintoma para descobrir uma doença numa fase curável. Doutor, em razão da pandemia, eu creio que o número de consultas tenha diminuído bastante, né? O que isto causa de impacto para o diagnóstico, o tratamento, né? Para o combate ao câncer de próstata? Especificamente por câncer de próstata, bom, retardou muito o diagnóstico, né? Agora, câncer de próstata, para a felicidade dos homens, é um tumor de crescimento lento, né? Então, assim, alguns meses de atraso no diagnóstico não tem um impacto no tratamento como teriam os tumores de crescimento rápido. Para dar um exemplo assim, tumor de crescimento rápido, tumor de mama, tumor de colo, né? Que isso é muito frequente, né? Nas mulheres, colo retal e mama são os mais frequentes. Estômago, né? Então, são tumores que em três meses você pode passar do curável para incurável. Próstata, né? Com essa característica que tem de ser um tumor de crescimento muito lento. Então, a pandemia atrapalhou para quem já vinha, né? Esperando. Agora, assim, tem pessoas que logo descobriam câncer de próstata, mas vai poder operar daqui a três meses, quatro meses. Não tem esse impacto, assim, tão importante. No tratamento, teve impacto, assim, nos exames de prevenção, que boa parte da população deixou de fazer os exames de prevenção, né? Agora, depois que a pandemia deu uma aliviada, né? Então, assim, a demanda, assim, para atualizar os exames é que está grande, né? Mas, assim, temos... E mesmo com a pandemia, a cirurgia oncológica, né? Que é a cirurgia para tratamento de câncer, ainda se fazia com os limites, né? De leito, né? De movimento do centro cirúrgico, mas ainda se operou, né? Então, oncologia, câncer, ainda se operou. Suspendeu na pandemia as cirurgias eletivas, né? Então, cirurgia de hérnia, cirurgia que podia esperar, vesícula, né? Que podia esperar, teve que esperar mesmo. Mas, assim, tumor de crescimento rápido, ainda se continuou operando. Mora menos, mas ainda se continuou operando. Doutor, existe... Mas foi um problema... Existe grupo de risco, faixa etária, que onde deve ter maior precaução, maiores cuidados. Existe um comportamento, estilo de vida, que favorece ou evita-se que a pessoa possa desenvolver precocemente um câncer? E também, outra coisa, doutor, é só o câncer de próstata que faz com que a próstata aumente? Ou existe outros diagnósticos ou outras doenças que precisa ter o cuidado de ir ao urologista? A rotina, né? Vamos passar a rotina. A rotina de prevenção do câncer de próstata. Um fator muito importante é a genética, na história familiar. Então, a pessoa perguntar, né? Então, se tem parente próximo com histórico de câncer de próstata. Parente próximo vai ter incluído pai, avô, tio, irmão mais velho. Então, teve algum parente com histórico de câncer de próstata. Então, já acende uma luzinha vermelha dizendo que é um fator a mais para fazer a prevenção. O que é que muda essa genética? Muda cinco anos de antecipação nos exames. A recomendação para quem tem história na família é começar os exames aos 45 anos. Quem não tem história na família nenhuma, tem só de doença benigna, que a gente fala daqui a pouco que é outra doença que é muito mais comum na próstata, começaria aos 50. A gente vê aqui no consultório a pessoa, às vezes, com 38 anos, com 40, né? Que já vem fazer o exame de prevenção. Então, a gente orienta, mas teve uma época que se tentou, que achou que seria útil antecipar cinco anos. Aí teve uma época que já foi 40 anos para quem tem história de câncer de próstata, 45 para quem não tem. Depois descobriu que não acrescentou muita coisa. Então, voltou a ser a recomendação antiga. 45 com histórico, 50 quem não tem história. Sintoma. Não deve esperar sintoma nenhum. O exame de prevenção é para ser feito sem sintoma, né? Fora a história genética, assim, não tem muito... Aqui nós, brasileiros, somos uma miscigenação de raça, né? Então, se for pegar, assim, literatura, né? Então, vai dizer, por exemplo, negro americano tem uma incidência maior, né? Japonês tem uma incidência menor. Só que aqui no Brasil ninguém pode dizer que é negro, é meio negro, não é negro. É a miscigenação de raça. Então, não tem nenhuma característica, assim, racial que deva ser considerada, assim. O termo de prevenção é mais é o exame mesmo, né? Muita lenda, né, que rola por aí, que não tem... Por exemplo, a gente escuta aqui, né, do dia a dia do consultório. Que andar de bicicleta, que massageia ali a próstata, pode não dar problema ali. Não vai dar problema nenhum andar de bicicleta. Relação sexual, de mais ou de menos, também não vai mudar em nada. Comida, algum fator, alguma comida que vá piorar ou melhorar, também não vai mudar em nada. O que pesa mesmo, realmente, é a genética, né? É o histórico familiar. Muito comum é a doença benigna, né? Basicamente, a próstata seria duas doenças principais, né? Que seria o câncer de próstata, é uma doença. O aumento da próstata, que é benigno, que é muito comum, mais de 80% dos anos vão ter. Que é o aumento que acontece natural depois dos 50 anos. Não quer dizer que seja problema. Então, o tamanho em si só da próstata aumentando não é o problema. O problema é quando a próstata aumenta e dá sintoma. Que seria... todos os sintomas da próstata são na parte urinária. A pessoa vai ter dificuldade para urinar, vai mudar o jato da urina. Aí for pensar, mas todo mundo que mudar o jato da urina vai ser doença? Não, existe a mudança que é natural, né? A gente vê muito no consultório também. A pessoa chega assim, é que eu não estou urinando como era antes, mas é natural. E a idade chegou, vai mudar o padrão de urinar. É diferente da dificuldade para urinar a doença. Isso só se vê no exame de rotina. Então, deve esperar se... exame não. Esperar sintoma, né? É fazer o exame de rotina. Na consulta da rotina diz, você tem um aumento na próstata, que é natural da sua idade. Você tem um aumento na próstata que pode ser problema. Tem um aumento no exame de sangue ou no exame local que pode ser sugestivo de câncer de próstata. Tem que investigar, né? São todas as linhas que se vai ver na consulta. Daí se dirige a investigação. Doutor, eu estou conversando com o senhor aqui, mas tem jovens, crianças que podem estar nos assistindo, né? E pessoas que não têm conhecimento do que vem a ser a próstata. Então, eu gostaria que o senhor explicasse se todo mundo tem próstata, né? E o que vem a ser a próstata? E o que significa um câncer na próstata? O quê? Que anomalia é essa? É semelhante a um câncer que tem em outros locais? Como é que ele se desenvolve? Então, para quem é muito jovem e não sabe se tem ou não próstata, o doutor vai falar quem é que tem próstata, o que é a próstata, qual é a função dela, né? E se o câncer se desenvolve como os outros cânceres em outras regiões do organismo. Isso. A próstata, que a gente falou há pouco assim, os sintomas da próstata são todos relacionados à parte da urina, né? Urinário. A próstata não faz parte do sistema urinário. A próstata faz parte do sistema genital, né? Função da próstata é a produção do líquido espermático, que é do esperma, né? Então, a próstata produz o líquido espermático e acumula na vesícula seminal. Então, a questão é uma anatomia, né? Assim, no homem, né? Todo homem tem próstata, né? Alguns podem chegar aos 90 anos sem ter problema nenhum, outros podem ter aumento na próstata ou câncer de próstata. A função dela é genital. Só que, assim, na anatomia nossa, né? Então, a uretra, que é o canal urinário, ele passa pelo meio da próstata. Quando tem o aumento, vai comprimir essa uretra, né? Que é o canal urinário, quando passa a urina, aí é que vai dar o sintoma, né? Então, é mais uma questão de anatômica do sintoma ser urinário. Mas, assim, a próstata, sim, faz parte do sistema genital. Ela produz esperma. Tanto que, assim, com a idade, a tendência é diminuir o volume do esperma, né? Por quê? Porque a próstata ou aumentou, ou por conta da idade mesmo, pode reduzir o volume. Doença da próstata, a próstata, quando cresce muito, pode reduzir o volume. O câncer, câncer seria, para qualquer órgão, né? Seria, mais ou menos, a mesma característica. É o crescimento anormal de uma célula. Todo órgão é composto por células, né? Vamos pensar assim, qual é a teoria mais... Existem bilhões de células nascendo no corpo o tempo inteiro e morrendo células o tempo inteiro, né? O organismo é constantemente em regeneração. Onde é que está o erro? Nós temos um sistema de defesa, né? Que são células assassinas, né? Digamos assim, quando uma célula sai do padrão normal, vamos considerar como uma fábrica, uma linha de produção. Tem gente, tem sempre gente ali olhando a peça que saiu defeituosa, ela vai e tira da linha de produção. É mais ou menos a mesma coisa. Essas células, elas têm que reconhecer uma célula que nasceu errada e eliminar. Quando o sistema falha e não reconhece aquela célula como errada, essa célula começa a se reproduzir. Normalmente, a célula de câncer se reproduz de modo anárquico, né? Então, ela vai crescendo demais, vai infiltrando, infiltra os outros órgãos, altera a função. Então, é o comportamento do câncer. O câncer, quando sai de um órgão para outro, que é a metástase, então, ele vai crescer. Você imagina, por exemplo, o câncer de qualquer lugar e vai uma célula para o cérebro e começa a crescer dentro do cérebro. Vai comprimir o cérebro e vai... Então, esse crescimento anômago, isso vale para qualquer tipo de câncer. Só que, assim, cada órgão tem um comportamento diferente. Então, assim, para cada órgão teria um acometimento, um sintoma diferente. Existem tumores muito agressivos e tumores pouco agressivos. É aquela questão do que a gente fala, uma câncer de próstata é um tumor de crescimento lento. Quer dizer, dá tempo dele aparecer, se diagnosticar e tratar com calma. Vou dar um exemplo de um tumor de crescimento rápido. é um tumor de testículo, né? Um tumor de testículo é um tumor que dá em jovem, é completamente separado, diferente da próstata que dá em idoso, né? Um tumor de testículo que dá em jovem, dessa faixa de 17 a 25, 30 anos, e é um tumor de crescimento rápido. Para você ter uma ideia, então, assim, normalmente eu fiz para a graduação de oncologia no Instituto do Câncer, né? Que era no Rio de Janeiro. O paciente que chegava com tumor de testículo, ele não saía do hospital. Era internado no dia, no ato. Justamente porque, assim, às vezes tinha paciente que vinha do interior, chegava, fazia consulta, olha, tem que fazer exame pré-operatório, volta depois para fazer o exame. A pessoa voltava três meses depois, três meses o tumor que era de um centímetro, ela podia ter cinco, seis, já podia estar espalhado. Ela não estudava nem essa chance. Ela internava logo para operar logo. São tumor de crescimento rápido. Mama, que eu já falei, né? Ó, claro, também. São rápidos. Tumor de crescimento lento, por exemplo, tireoide, é o tumor de crescimento lento, né? Prostos também de crescimento lento. São tumores que dão mais tempo, né? Mas, assim, ao invés de tempo de tratamento, quem vem terminar é o médico. Cada tumor, cada tricílio, tem uma característica dela, né? O tratamento varia de um para o outro. Doutor, falando em tratamento, vamos falar antes do diagnóstico. Diagnóstico, eu vou querer saber os tipos de tratamento também. Mas vamos falar do diagnóstico. Vivemos numa época de muita modernidade, de cabeças abertas, né? onde as pessoas têm a possibilidade de expor o seu pensamento de forma mais livre, né? Em todos os aspectos, utilizando até os meios, as redes sociais. Mas, existe ainda, pergunta ao senhor, o tabu de se fazer o exame de toque no homem, o que vem a ser o exame, né? O toque retal. E também, se apenas o exame de sangue, já se tem um diagnóstico completo. Queria que o senhor falasse sobre essa necessidade de se estudar melhor cada caso. Isso. Vamos para o diagnóstico. O primeiro exame que nós temos é o de sangue, que é o PSA, né? PSA é uma sigla que está em inglês, mas quer dizer antígeno prostato específico. É uma proteína que é produzida pela próstata. Só pela próstata. Mas não só por câncer de próstata. Por isso que é assim, que não é um exame perfeito, né? Que várias doenças podem aumentar o PSA. Mas, assim, é um exame de rastreamento que se diz. Então, assim, a população, depois de 50, faz o PSA, fugiu daquele padrão, aí indica você investigar. Tem a fase ótima, tem a fase intermediária e a fase suspeita. Vamos dizer assim. É muito raro, muito difícil a pessoa ter um câncer de próstata e não ter a alteração do PSA. Aí, se a gente for pensar, bom, e onde é que entra o toque retal, o famoso toque retal nisso, né? Que seria o segundo exame mais importante. Por último, é o ultrassom, que a gente vai comentar já porque é que ele não é tão importante. Muita gente valoriza o ultrassom da próstata, mas é assim, que ele não tem muita utilidade não, na verdade. Quando seria o PSA, a partir de certo nível do PSA, então é todo mundo que precisa fazer exame de toque retal. Toque retal seria o quê? A próstata, ela fica localizada ao lado do reto. Entre a próstata e o reto, só tem a parede retal, que é coisa de 5 milímetros. Então, assim, com o dedo, com o toque, você consegue palpar a próstata e perceber a consistência da próstata. Uma área indudicida sempre é uma área suspeita. Vamos dizer, o PSA, o limite dele é 4. Uma pessoa tem um PSA de 3, ela deve fazer o exame local. Achou uma área suspeita e indudicida, então ela já tem indicação de prosseguir na investigação. O paciente com o PSA muito baixo não precisa fazer o exame local, pelo menos, ainda. O exame vai ser para ser feito ano a ano. Então, você começa aos 50 e vai fazer pelo menos até os 80. São 30 anos de exame. Por isso que a pessoa chega e diz, não, porque eu vim fazer exame local, eu vim exame de PSA com 30 e pouco. Então, eu digo, deixa para fazer. Na idade certa, aos 50, e quando você começar a fazer, vai fazer até os 80. Então, não adianta querer adiantar, porque não vai acrescentar nada, não vai ter benefício. Existe o tabu, vamos dizer que assim, existe. Hoje em dia, melhorou muito com informação, com divulgação, melhorou muito. Eu digo, eu tenho 30 anos de urologia, só não consegui fazer o exame em um paciente, só nesse tempo todo. Porque não teve como convencer o vovô que tinha que fazer o exame. Mas assim, às vezes, alguns pacientes têm resistência, mas tem que fazer, a gente explica, bom, deve fazer. Você tem descídios em sua vida, agora sim. Eu posso precisar pedir uma biópsia, que é um exame agressivo, pode pedir uma ressonância da próstata. Eu posso não pedir nada se fizer o exame local e tiver na volta. Então, assim, um exame simples que dura segundos, e faz parte da rotina. Você conversando e explicando, então, normalmente é aceito. Uma coisa interessante, assim, homem é ruim de fazer exame de prevenção. Então, assim, o que é muito importante é o papel das mulheres. Ninguém nunca teve um estudo para dizer assim, qual a importância das mulheres no diagnóstico do câncer de próstata. É muito importante. Por quê? É quem empurra os maridos e os pais. O homem acha que não fica doente, não. Então, normalmente, eu já comecei a fazer uma estatística por cima, com a pessoa que vem a primeira vez, pode olhar, mais de 50% que vem porque a filha que insistiu ou a mulher que insistiu. É difícil, assim, é possível ver que espontaneamente, sempre tem uma mulher por trás, então, existe até uma chate que, assim, a mulher, as mãos por trás, empurrando o homem para dentro do consultório do urologista. Mas é verdade, então, sempre que tem essa oportunidade, então, assim, dirige também a informação não é só para o homem, não, para as mulheres também. Então, as mulheres que têm seus homens em casa, lembrem a eles, as coisas que elas aprendem desde novas, que é a ginecologia de fazer prevenção, lembrar que o homem também tem que fazer a prevenção. Falando sobre tratamento, isso, o senhor falou que no início ele é curável, né? Claro que com o passar do tempo, se a pessoa não tratar, pode, como qualquer outra doença, piorar. Mas existem vários tipos de tratamento, um é indicado para uma determinada categoria de câncer, ou tipo, ou estágio, enfim, como são esses tratamentos e se em nosso estado já se disponibiliza tecnologia para isso ou a pessoa tem que recorrer aí para fora do estado para fazer o tratamento do câncer de próstata? O câncer de próstata, ele tem, vamos dizer que chegou na faixa do diagnóstico e vamos partir para o tratamento. O câncer de próstata se comporta com várias doenças numa só, porque existe o tumor mais agressivo e o menos agressivo, isso só se sabe na biópsia, quando se faz a biópsia, aí tem lá uma classificação que tem em número, mas assim, tipo os 8, 9, 10 são os tipos agressivos. Então, assim, se o tumor é agressivo, você tem que ser tanto agressivo quanto o tumor. Então, você tem que pensar no melhor tratamento disponível para o tumor localizado que é a cirurgia. Existe a opção na cirurgia curativa? Existe. A radioterapia também é um tratamento curativo para câncer de próstata. Só que tem que se pensar é o seguinte, isso já foi estudado, então, em pacientes de mais de 70 anos, quanto mais idoso, mais lento também a evolução do tumor de próstata. Também tem isso, tem essa vantagem. Então, assim, quanto mais idoso, melhor. Então, para ser mais de 70, o resultado é equivalente. Você pode ter a opção de operar ou fazer a radioterapia. Todos os dois são considerados tratamentos curativos. Mesmo de 70, vamos dizer, aí estamos em nova qualidade. Quanto mais novo, pior. Então, assim, uma pessoa que descobre o câncer de próstata na faixa 50, 60, tem que pensar que é uma fase de risco. Então, assim, tratamento deve ser a cirurgia sem dúvida nenhuma, independente do tipo. 60, 70, a cirurgia ainda é preferencial. Aí vou parar para pensar, mas por que aqui se tem uma radioterapia que você não precisa operar, por que que ele opera? é porque, assim, a radioterapia, ela vai eliminar aquele foco do tumor que está lá, só que não tira a próstata. Então, assim, vai surgir daí há cinco anos, dez anos, outro foco de tumor na próstata. Você não pode operar. Depois da radioterapia é muito difícil, tem muita complicação, muita sequela. Não se radia duas vezes. Então, assim, se você descobriu um tumor na fase inicial, qual é a melhor arma que você tem é eliminar o órgão problema, que seria a próstata. Então, assim, na faixa de idade menos de setenta, preferencialmente seria a cirurgia. Aí tem que pesar risco e benefício. Uma pessoa já teve dois infartos, então a perspectiva de vida dele é menos de dez anos, dez anos. Então, assim, pode até fazer a opção de fazer a radioterapia e não a cirurgia. A paciente mais jovem, a cirurgia é a primeira opção. A cirurgia, desde que se começou a fazer, a alterar a próstata, a cirurgia é a mesma. O que muda é o modo de fazer a cirurgia. No início, fazia a cirurgia convencional, aberta. Depois, aí surgiu o laparoscópico, hoje em dia tem a robótica. Todos esses modos se fazem aqui. E a Nacajun também já está se fazendo a robótica. Quando passou da fase curável, vamos pensar já um pouco à frente, passou da fase curável. O tratamento tem tratamento ainda que responde muito bem, é um tratamento à base de orgônio. É uma doença que se consegue com uma boa, mesmo em doença avançada, uma boa sobrevida, sobrevida de 8, 10 anos. Tudo é questão de um tratamento. Agora, o ponto ouro é o que? Descobrir em uma fase curável. Em uma fase curável só, sem sintoma e com doença inicial. Daí que entra a prevenção. O senhor falou em radioterapia e cirurgias, várias formas de se fazer a cirurgia, várias tecnologias, métodos. Mas o senhor não falou em quimioterapia. Nós, leigos, ouvimos sempre falar que a pessoa está fazendo quimioterapia porque está com câncer, quimioterapia porque está com câncer. O senhor não falou muito da quimioterapia, é uma dúvida que eu tenho. e uma outra agora me fugiu, mas o senhor poderia explicar por que não se utiliza a quimioterapia? E se, assim, se existem outros medicamentos também que compõem, que fazem parte do tratamento? Enfim, algum remédio que faz parte do tratamento, não especificamente para o câncer, mas para, sei lá, a imunidade do indivíduo, enfim. Então, o tratamento é só cirurgia e quimioterapia e radioterapia ou a quimioterapia também pode ser aplicada se não por quê? É, é uma boa observação, porque a quimioterapia para o tipo de tumor da próstata ela responde, como é um tumor que se chama de hormônio dependente, assim, é o hormônio que favorece o crescimento da próstata. Então, a melhor resposta é você tirar a alimentação, é fazer o bloqueio hormonal. Bom, às vezes isso funciona por um tempo e depois falha o bloqueio hormonal. Aí é que entra a quimioterapia. Então, quimioterapia para a próstata é terceira linha, vamos dizer assim, uma linha de ataques, né, seria a terceira linha, uma coisa mais paliativa já. Diferente, por exemplo, de câncer de testículo, né, que é quimioterapia antes de qualquer coisa. Você tira o testículo, quimioterapia. Cada tomo tem uma característica diferente. A próstata em si, ela responde um pouco a quimioterapia, por isso que só se usa em fase avançada. Outros tratamentos que existem, é tipo assim, bom, o bloqueio hormonal, ela leva à osteoporose. Aí você tem que diminuir os danos do tratamento. Aí começa a fazer medicação para reduzir o risco de osteoporose, medicação para melhorar a imunidade. Todo tratamento tem o seu lado bom e o lado ruim. A cirurgia também tem suas sequelas, a cirurgia tem. A cirurgia curativa é, vamos falar um pouquinho, qual a cirurgia é a mesma, a cirurgia se composta desse jeito. Você vai retirar a próstata, vesícula seminal, que é onde acumula o esperma, que é produzido pela próstata. Então, a cirurgia retira a próstata, vesícula seminal. Seria assim, a bexiga, a próstata e a ureta, que a gente já falou que passa pelo neve da próstata. Na cirurgia se emenda a bexiga com a ureta. Os nervinhos que passam, que comandam essa parte da ereção da potência, passam por trás da próstata, bem reto e a próstata. Então, na cirurgia tem que se socar, preservar esses nervos, dissecar esses nervos. A cirurgia é a mesma. A vantagem da robótica, agora, que tem, porque assim, é um campo ampliado, é muito mais delicado. Então, assim, o resultado quanto a preservação desses nervos, a preservação da potência com a robótica é superior. Assim, em termos de assim, mas com a robótica você trata mais o câncer em si? Não, é a mesma coisa. Tanto a cirurgia convencional quanto a robótica, em termos de tratamento do câncer, o resultado é igual. O que muda, assim, há sequelas com a robótica que é menor. Temos dissecção de nervos, preservação de potência e preservação da continência da urina, que é a outra principal sequela, né? Compreendi. Doutor, estamos chegando ao fim do nosso programa. Nesse período de pandemia, os cientistas se uniram, descobriram em tempo recorde uma vacina ou várias vacinas para o mesmo vírus e suas variantes, naturalmente. A gente viu que o que é capaz de um homem produzir numa quantidade de tempo reduzida, resumida, mas a gente não vê ainda para determinados problemas, doenças, uma solução tão rápida como a gente está vendo agora no caso da pandemia. Existe algo novo, algo que possa vir a modificar o tratamento? É a minha última pergunta antes de encerrarmos a entrevista, que o senhor tem conhecimento ou ainda estamos longe da cura através do medicamento ou vacina do câncer e do câncer de próstata? Olha, o caminho eu acho que já se sabe, a questão é desenvolver para chegar nesse caminho, que é a terapia de células-alvo, que seria o que? Você descobrir, eu lembro aqui no início eu falei das células-assassinas, que o organismo tem, esses são o linfócito-T, que eles vão atrás da célula e vão matar a célula errada. Então, a terapia dessas células-alvo basicamente seria isso, você desenvolver essas células que vão atingir a célula do câncer e matar essa célula sem muito dano para o organismo. Alguns tipos de estumor já estão sendo desenvolvidos, isso, né? A questão é que é muito, é muito trabalho a quantidade que você pode, assim, tornar um tratamento efetivo e isso leva anos, né? Mas, assim, já se tem a direção para isso, mas que nós não vamos alcançar, né? Assim, quando isso se tornar um tratamento, assim, mas a direção é isso, seria um tratamento específico só para aquela célula, não como a quimioterapia é uma bomba, né? Assim, você vai, a quimioterapia vai atingir todos os tecidos do seu corpo, né? Então, essa terapia de células-alvo seria um tratamento que só vai atingir aquela célula que está causando problema. Então, assim, seria uma evolução grande. Doutor... Mas eu acho que vai levar algumas décadas ainda até se tornar a realidade, mas... Uma pena. É uma esperança para que antes a gente não tinha nada. Uma pena. Doutor Lélio, nós conversamos com o doutor Lélio Silva, urologista, falando sobre esse mês importante, novembro azul, e para você que é homem, então, tenha cuidado com a sua próstata. Preste muita atenção e faça aqueles cuidados básicos. ir ao médico, fazer a sua consulta, fazer o exame e ver que está tudo legal com a sua saúde. Doutor, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui e a você de casa, o nosso muito obrigado e até o próximo Educação em Saúde. Continue assistindo a programação da TV Alese e nos acompanhando e interagindo pelas redes sociais da TV Alese. Face e Instagram, arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, e no nosso canal do YouTube. E também acesse o QR Code para interagir ainda mais conosco. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri